E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, eu sou um grande fã de automobilismo, então é um grande privilégio trazer pra vocês gameplay do jogo Fórmula 1 2020 numa build de testes que eu recebi diretamente da equipe de relações públicas do jogo. Agradeço demais, foi demais passar inúmeras horas jogando esse jogo no modo de time trial, tentando fazer boas voltas rápidas. E o que vocês vão conferir agora então é gameplay do game rodando num laptop que tem uma GTX 1060 da Nvidia GeForce. O jogo tá com a maior parte das opções gráficas no alto, algumas coisas estão no ultra, vocês podem ver que eu tô rodando o game inclusive não em tela cheia, mas mais do que isso, tô rodando em ultrawide. Estamos rodando o jogo numa resolução de 21x9, eu tava jogando a 144 FPS e vocês estão conferindo o vídeo em 60 FPS. Então, logo de cara, acho que fica claro pra vocês que, mesmo sendo uma build de desenvolvimento, o jogo não tá pesado pra rodar e inclusive tá delicioso, tá divertidíssimo. Eu me desafiei a maior parte do tempo em fazer bons tempos de volta na Holanda, que é o que vocês conferiram agora. E a gente vai passar pra Áustria, que foi a outra pista na qual eu testei bastante. Mudamos de carro, passamos da Ferrari pra Racing Point e isso é bem notável no game. A diferença de som do motor, mas também a diferença de carro. Os carros são diferentes pra pilotar. A Force India, a Racing Point, por exemplo, tem uma boa aceleração, mas ela não é tão rápida quanto a Ferrari de aceleração e ela carrega muito menos velocidade em curva do que a Ferrari. Então, se eu vou pilotar uma Force India, eu sei que eu vou ter que frear mais ou menos no mesmo ponto que a Ferrari, só que eu vou ter que segurar mais a velocidade na curva. A Racing Point não consegue carregar tanta velocidade em curva como a Ferrari. A Mercedes eu nem cheguei a testar porque eu acho que deve ser um absurdo de rápida. Uma coisa que eu notei muito no game também, e infelizmente eu nunca pilotei um Fórmula 1 na vida real pra fazer comparações, mas o que dá pra notar no jogo é que nas curvas de baixa a gente precisa ir mais lento do que imagina, porque nas curvas de baixa a gente não consegue usar muito da aerodinâmica do carro. Nas curvas de baixa velocidade o carro depende muito mais da aderência mecânica. Então, quando a curva é lenta, você tem que frear e frear e frear, porque nela você não vai conseguir carregar tanta velocidade quanto você imagina que conseguiria numa curva em alta. Em compensação, nas curvas de alta velocidade, os carros ficam grudados no chão de um jeito absurdo, insano de sentir, porque é quando a gente de fato tem uma baita de uma força aerodinâmica plantando o carro no chão, forçando o carro pra ficar grudado na superfície, no asfalto. E isso pra mim foi algo incrível, notar essa diferença de eu tô devagar, aí eu preciso depender do grip mecânico. Eu tô rápido, a aerodinâmica me segura no chão. E agora eu queria que vocês curtissem uma volta que, quando eu concluí, foi a segunda melhor volta do mundo na Holanda. Sendo que eu tô de Ferrari, eu não tô de Mercedes, e a Mercedes é claramente o carro mais rápido do jogo. E, da última vez que eu verifiquei, esse era o quarto melhor tempo do mundo, sendo o melhor tempo do mundo de Ferrari. Os três tempos que estavam à minha frente eram de Mercedes. A pista da Holanda, ela é maravilhosa porque ela tem curvas inclinadas que permitem que a gente carregue muita velocidade. E é um circuito que tem curvas de muito alta velocidade, que dependem muito da aerodinâmica do carro. É uma pena que aqui eu dou uma errada, vocês vão ver. Aqui, eu dou uma errada, e nisso eu perco uns 0,3. Eu podia ter ido consideravelmente mais rápido ainda nessa volta, mas o circuito da Holanda é muito técnico. É muito difícil pilotar nele, e eu não consegui acertar uma volta limpa completa nele ainda. Eu gostaria de acertar porque eu acho que dá pra eu ganhar, talvez, meio segundo ou mais. Só que, né, automobilismo é testar, 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 fixar, memorizar e melhorar de pouquinho em pouquinho. Mas é uma experiência incrível. Essa última volta foi de 1,11,3. Então, se vocês puderam curtir aí uma volta que foi muito bacana, da qual eu me orgulho bastante, espero conseguir melhorar esse tempo. E, obviamente, quando o jogo estiver disponibilizado pra mais gente, as pessoas vão baixar drasticamente os tempos que estão postados na tabela. Mas, de qualquer maneira, é gratificante ver que eu fiz um bom tempo de volta, sabendo que quem recebeu essa build são canais no YouTube e mídia especializada focados em automobilismo. Então, nada mal pro Duduzinho. E, ó, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Não deixem de conferir aqui no meu canal, os que curtem automobilismo, o meu projeto Pilotando uma Paixão, no qual eu compartilho com vocês o processo pelo qual eu passei pra tirar carteira de piloto. E, recentemente, eu postei um vídeo meu com voltas rápidas on-board em Interlagos. De verdade, na vida real, não é no simulador. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Agradeço aí o pessoal de relações públicas do game que me deu acesso ao jogo, a essa build que eu pude testar por horas e horas e com a qual eu me diverti bastante. Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.